E aceitar café na cama com cházinho pra vilar Põe a massagem do pezinho na banheira de som E depois do jantar a docebina mistura Já vou deixando bem claro Esse contrato é o intermício Nesse contrato da paixão A restrição é um milhão De onde você vai tirar isso? Esse contrato é o intermício Cê tá malado aqui comigo Nesse contrato da paixão A restrição é um milhão De onde você vai tirar isso? Cê tá malado aqui comigo